Fala galerinha, tô com mais esse vídeo e o Arthur hoje vai me ajudar a tratar das galinhas. O milho tá aqui dentro do freezer. O Arthur vai pegar aí, ó, com um chapéuzinho e vai jogar ali pras galinhas. Galerinha, se você já se inscreve no canal, deixa o like, isso é muito importante pra nós. Manda lá, Arthur, pras galinhas. Ó, as galinhas já tá todas aí oriçadas aí, ó. Joga de bastante, Arthur, pra elas poderem ficar tudo junto. É isso aí, galerinha, ó. Sou de bola, tá todas aí reunidas. São mais de cem aí, entre grandes e pequenas. E o Arthur tá aí tratando aí. Arthur, você tinha que fazer isso aí todo dia, você era seu serviço, moço. Jogar um milhinho pras galinhas aí, ó. Olha lá, coisa fina. Chega mais lá perto delas, ó. Parece que você tá com medo, homem. Aí tem coragem. Não, joga macio, moço. Joga de jeito não. Joga assim, ó, de bastante assim, ó. Aí pega mais lá e joga aí novamente, ó. Fica dentro do freezer pros ratos não roerem o milho. Não vim pegar. Mesmo assim, ó, eles vêm aqui, ó. Tá vendo essa borracha aqui, ó. Foi tudo eles que cortaram. Eles cortam tudinho pra poder comer o milho. Mas aí como tá dentro do freezer, aí fica mais protegido. Joga lá, Arthur, de uma vez assim, ó. Pra elas virem, tudo de uma vez aí. Filé. Olha lá. Pronto. É isso aí, doutor. Show de bola, ó. Entre grande e pequena aí, ó. Tem muito. E tem pequenininho ali, ó. Esquintida, tudo sem as mães deles ali. Que as mães deles vêm tudo por aqui, ó. Arthur, pega aqui a quilera. E joga ali. A quilerinha tá aqui do outro lado, ó. Aquilera. A quilera tá nesse saco aí, pra pegar. Pega aí, Arthur, lá. Farelo de milho. Farelo de milho. É para os pintinhos, que são menorzinhos. Pega, moço. Olha lá, ó. É a quilerinha. Joga lá pros pintinhos lá. Quer os pintinhos? Não consegue comer o milho inteiro. Aí tem o farelinho, que é pra eles. Aí joga aí, ó. Eles sabem. Joga e afasta, senão eles não vêm. Não, pode deixar. Pode deixar. Aí é só deixar mesmo, ó. Olha lá. A galinha vem e chama os pintinhos. Claro que tem umas outras também que vêm, né? Mas não tem muito problema. Pai, essa daí é embaçada, hein, Arthur? Tirou os pintinhos? A galinha da... Ah, não. Vou ter que tirar ela daqui, ó, hein. Quer ver pegar, hein, Arthur? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar a mão pouca aqui e vou fazer outro monte. Já que... Tá caindo tudo aqui. Vou fazer dois montes distintos, distantes um do outro. Porque aí ela vai ficar entertida aqui e o outro fica livre ali, entendeu? Essa é a estratégia de manejo aí, ó. Tem que... Agora até o cachorro tá comendo farela, Arthur. Não, joga mais pra longe. Mais longe, longe. Isso, pra aqui, ó. Pra aqui, ó. Aí, 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 ó. Tem que usar a estratégia de manejo aí, senão... Ela não vai conseguir estar nos dois ambientes. Ou os três, né? Igual agora aí. Aí ela não. Acho que todas vão comer junto. E os pintinhos espalhou tudo aí, galera. Acho que viu que logo que eu fui tentar pegar essa galinha aqui, ó. Essa alpocada. E o cachorro tá comendo lá, ó. Sempre que eu tinha colocado a ração aqui pra eles. Tem ração, mas o bicho quer comer o farelo lá. Vai entender. Eu só uso a minha ração. Pois é. É certo. Joga ali um pouquinho naquele outro lado ali, ó. Coloca aqui onde elas são acostumadas a comer aqui, ó. Aí, beleza. Tá bom, já, Arthur. Mais do que seja, eu desperdício. Pode guardar lá no saco, lá. Não pode deixar que eu vou levar as iguais lá pros peixes. Muito bom. Agora eu vou iniciar o vídeo dos peixes. Vou fazer o trato dos peixes. Isso aí, galera. Já se inscreva no canal. Deixa o like. Isso é muito importante pra nós, beleza? Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.